Em Parintins, o Boi Bumbá Caprichoso realiza hoje seu ensaio geral para o lançamento do CD de 2019 que acontece neste sábado. Tadeu de Souza tem os detalhes. Bom dia, bom dia você em casa, bom dia parintinenses, Festival Folclórico 2019. Nós estamos aqui no Curral Zeca Chibelão, nós acompanhamos mais um ensaio em preparação ao lançamento do CD de 2019. Vamos conversar com o Eric Beltrão, que é o coordenador de coreografia da parte tribal do Boi. Tudo pronto para sábado? Tudo certinho, como vocês podem ver, nosso curral está preparado para receber todos os visitantes, tudo certo na parte coreográfica. E o torcedor azulado pode esperar um dos melhores espetáculos já vistos aqui no Curral Zeca Chibelão. Os ensaios estão acontecendo todas as noites? Na verdade, os ensaios acontecem pela parte da manhã, tarde e noite, todos os dias. Hoje nós temos o ensaio geral aqui, entendeu? E está tudo certinho, graças a Deus. E só esperando a torcida da Nação Azulada vir prestigiar. Gabriela, como disse o coreógrafo Eric Beltrão, todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, tem ensaios aqui. Todo mundo está se preparando, tudo tem que estar certinho, certinho, para sábado à noite com o lançamento do CD 2019. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tadeu. Olha só, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal realizam uma operação no Amazonas e em outros estados do Brasil para desarticular um esquema de corrupção responsável por extração ilegal de madeira na floresta amazônica. O repórter Alex Costa traz os detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Alex. Já temos um balanço dessa operação? Isso, Gabriela. Daqui a pouquinho vai acontecer uma coletiva à imprensa detalhando todo esse caso. Bom dia para você, bom dia a todos. A Polícia Federal já vem investigando a extração e o comércio ilegal de madeira aqui no Amazonas há vários meses. Inclusive, fez uso de imagens de satélite para identificar novos focos de desmatamento na floresta amazônica. Após essa identificação, os policiais entraram em campo e começaram a iniciar todo o processo investigativo. A Operação Arquimedes atua em duas principais frentes de investigação criminal. A primeira é sobre a extração e o comércio ilegal da madeira e a segunda é sobre a corrupção de agentes públicos. Durante as ações, a PF identificou possíveis irregularidades entre servidores de órgãos ambientais federais, detentores de planos de manejo e também de proprietários de empresas de madeira. 23 mandados de prisão preventiva e 6 de prisão temporária foram expedidos pela Justiça. Entre os presos está o ex-superintendente do Ibama, aqui do Amazonas, Leland Barroso. Ele está agora sob a custódia da Polícia Federal. Os trabalhos estão acontecendo de forma simultânea aqui no Amazonas e também nos estados do Acre e Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rondônia, Roraima, São Paulo e no Distrito Federal. A polícia também pediu o bloqueio de 50 milhões de reais de CNPJs de empresas investigadas, além de 18 medidas cautelares. Um detalhe é que essa operação é uma continuação de uma outra que já aconteceu em 2017. Daqui a pouco, nos nossos telejornais, aqui na TV em Tempo, você acompanha mais detalhes sobre esse caso. Estamos indo agora para uma coletiva imprensa na Polícia Federal. Volto com você. Tá certo, obrigada, Alex. Olha só, agora vamos falar de esporte. Manaus vai receber a partida entre Vasco e Corinthians pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Os ingressos já começam a ser vendidos amanhã na Arena Amadeu Teixeira. A partida é no dia 4 de maio, às 6 horas da noite. Na Arena da Amazônia, Vasco e Corinthians se enfrentam pela terceira rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva, o prefeito de Manaus ressaltou que o jogo vai movimentar a economia local. Em restaurantes, em hotéis, tudo aquilo de que nós precisamos incrementar cada vez mais, no sentido de fazer de Manaus uma meca do turismo, que essa é a vocação dela. A gente tem que criar, e a gente precisa muito do governo federal nesse campo, para criar uma superestrutura para receber turistas. Manaus tem tudo. Manaus é uma das cidades mais visitadas nos sites de viagem. Autoridades, representantes do esporte Manaus, consultores esportivos e secretários municipais que estarão envolvidos no evento também participaram da coletiva. A Amazônia, mais uma vez, na rota dos grandes eventos de futebol, na rota dos grandes eventos esportivos. Eu não tenho dúvida que o povo vai dar esse recado, nós vamos lotar a Arena da Amazônia e dar um show de solidariedade, não só dentro do campo, mas principalmente fora dele, com a arrecadação de 40 toneladas de alimento, que é a nossa expectativa. Os ingressos vão estar à venda a partir das 8 da manhã dessa sexta-feira, na Arena Amadeu Teixeira. A meia entrada custa R$ 80, mas é necessário levar um quilo de alimento não perecível. Os alimentos serão doados às instituições filantrópicas em Manaus. Amanhã começa a 22ª edição do Festival Amazonas de Ópera, que vai ser realizado até o dia 30 de maio. E ontem à noite já teve ensaio no Teatro Amazonas. O palco já é conhecido dos amazonenses. Nesse período do ano, ele ganha uma programação especial. O Festival Amazonas de Ópera deve reunir nomes importantes da música lírica aqui no estado. O Teatro Amazonas é esse monumento único, mas que nos últimos 20 anos, 22 anos, deixou de ser só um monumento arquitetônico maravilhoso, mas passou a ser um teatro vivo. Em 2019, o maestro deve reger 70 músicos da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica. Nesse ano, que eu completo 20 anos de festival, para mim é bastante importante esse momento de abrir o festival com solistas internacionais do mais alto gabarito e com eles, com essa turma jovem da Orquestra Experimental. Essa é a 22ª edição do Festival Amazonas de Ópera. Esse ano, o evento tem um quê especial. Celebra o centenário do compositor e maestro amazonense Cláudio Santoro. É motivo de orgulho e obrigação moral a gente comemorar o nosso maior compositor amazonense da melhor forma. Esse ano inteiro vão ter várias comemorações. A gente já vem fazendo com a Amazonas Filarmônica, com o Coral do Amazonas, as sinfonias de Santoro. E aí o restante do ano a gente vai fazer uma programação inteira dedicada ao Cláudio Santoro. E quem quiser prestigiar o festival, ainda dá tempo de comprar os ingressos na bilheteria do teatro ou no site que aparece no seu vídeo. Vale a pena assistir. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Na Mira. Na mira, 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 na mira.